Salve rapaziada, aqui é a Razooki com desde o Atari e o jogo Jurassic World e seus dinossauros fantásticos, né? No último vídeo eu mostrei como pegar o âmbar do anquilossauro e agora eu vou mostrar o anquilossauro em si, certo? Pra você ver se vale a pena, se é isso mesmo, você fala, tô em dúvida, quero ver se é legal mesmo esse bicho aí, vamos ver, aí você vai saber se é o bichão mesmo, né doido? Vamos aqui, dinossauros médios, tem aqui, anquilossauro, né? Segundo a capivara dele aqui, diz que ele é capaz de destruir os objetos rachados, vamos testar. Bom, não precisa falar nada, né? O visual desse animal aqui já é foda, parece que ele tá com uma armadura, tá vendo? E é mais ou menos isso que ocorre, né? Ele tem um exoesqueleto, tipo uma tartaruga. Muito legal o anquilossauro. Eu gosto dele que ele dá uma bolinha, cadê a bolinha? Dá a bolinha, filho. Dá a bolinha, velho. Aí a bolinha, não vai fazer? Olha lá. Ih, que bruto o bicho, velho. E ele dá esse golpe aqui que ele tem os testículos aqui atrás, ó. Senhores, me desculpa. Aí. Bom, e também com ele você consegue tranquilamente quebrar aqui os objetos rachados. Ó. Aperta B. Ah, mas ele tem que ser de traseirinha. Tá vendo? Ele quebra na moral. Muito legal o anquilossauro. Eu acho, né? Parece que ele tá com uma armadura dos... No Megazord, tá ligado? Não parece? Muito bom. Comenta aí o que você achou. Se você já é inscrito no canal. Muito obrigado, de verdade. Se você ainda não é inscrito... Não é inscritos? Se você ainda não é inscrito, vai lá no Desdatar em mais de 1.600 vídeos. Sei lá, eu acho que... É tanto vídeo por dia, gente? Que daqui a pouco eu falo 1.600, já vai ter uns 5.000 vídeos lá. Do jeito que eu tô fazendo vídeo. Mas é tudo pra trazer o melhor conteúdo de Lego pra vocês, rapaziada. É... É isso. É isso. Sempre é emocionante quando eu falo do canal aqui. É... Vamos embora aqui com o anquilossauro. Até o próximo vídeo, rapaz.